O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Mesmo com esse friozinho, tem ocorrências policiais? Pessoal, continua aprontando, Alfredo? Olá, Ana. Tem sim pouco, mas tem. Ainda tem aqueles que, além de folgados, são ousados. Mas antes, Ana, vamos começar por uma coisa que frio nenhum impede o funcionamento, mas que também foi submetido à fiscalização por conta das possibilidades de haver exploração sexual infantil. Estou falando de uma operação desencadeada pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Militar, que visitou boates, prostíbulos, casas noturnas e pontos onde há oferta de serviço sexual em troca de dinheiro. Em frente de postos, beiras de rodovias, enfim, na Clodoaldo Garcia, outros pontos onde se é conhecido como pontos de turismo sexual, se assim possamos dizer, pessoas que ficam ali fazendo o serviço sexual, fazendo programa, como é o popular, no jargão popular. Ana, o Conselho Tutelar, junto com a Polícia Militar, em Três Alguas e também em Campo Grande, desencadearam a Operação Parador 27. Operação essa que também ocorreu em todo o Brasil, e aqui em Três Alguas não foi diferente. O Conselho Tutelar, junto com a Polícia Militar, visitaram prostíbulos, casas noturnas, bares, locais de vulnerabilidade, aonde são proibidas a permanência de crianças. E nesses locais, o Conselho Tutelar fez a fiscalização e não encontrou nenhum menor de idade, nenhuma criança ou adolescente visitando ou sendo explorado sexualmente. Mas, como havia também os fiscais de posturas da Prefeitura Municipal, foi feita a autuação de seis estabelecimentos por desacordo documental. Eles não tinham a documentação correta e o que tinham estava com a documentação atrasada, estava com a documentação vencida. Esses estabelecimentos foram notificados, tiveram o encerramento do funcionamento cessado, até que os proprietários dessas boates, desses prostíbulos, pudessem fazer a regularização da documentação. Conversei com a Conselheira Tutelar, a Miriam, e ela estava me falando que essa operação visa combater a exploração sexual infantil, já que no Brasil inteiro existem pontos onde crianças e adolescentes acabam indo vender o próprio corpo e buscar dinheiro em troca de favores sexuais e acabar fomentando esta cadeia criminosa. Como em Translagoas já há um serviço que fica fazendo essa fiscalização continuamente, mas é necessário que se mostre presente para que possa coibir de futuramente haver casos como esse. O Conselho Tutelar fez esse acompanhamento e aconselhamento para alguns pais, algumas mães que foram flagrados em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, outras coisas, para que, caso quisessem, poderiam buscar ajuda, tanto no Conselho Tutelar, quanto no Centro POP, na assistência social, caso necessitassem sair daquelas condições. Mas o foco mesmo seria prostíbulos, bares e locais de vulnerabilidade aonde crianças pudessem ser molestadas ou abusadas sexualmente com a desculpa de um pagamento financeiro. O Conselho Tutelar fica na Rua Azul de Persabotes, na área central de Três Lagos, ali próximo do INSS, e para quem quiser fazer denúncia pode procurar ou então ligar no telefone 3929-1518. Ana, daqui a pouco eu volto com o mandado de prisão cumprido pelo SIG, aonde o Valentão foi preso.